Música É, nós estamos indo pra cima do problema aí, não pode parar né, porque a gente também tem compromisso dentro de casa né, só que os aplicativos pagando uma mixaria pra nós aí que tá se arriscando, né, com internet nossa, com moto nossa, gasolina, telefone nosso e a nossa própria vida aí é complicado né. É, eles deveriam pelo menos colocar as taxas que eram antigamente né, as promoção de antigamente, aí valia a pena né. E outra, tem que ter ó, prevenção ó, álcool em gel na mão ó, higienização, limpeza ó, ó, aí ó. Vamos pra batalha. Música É, é uma crise que, vários estabelecimentos fechados e atrapalha até nós e contato físico também com o cliente, pode dar muito problema. Ah, seria bom né, porque sempre teve um preconceito, sempre com os motoboys né, assim tipo, vai é entregador, não sei o que, e agora se não for nós assim na rua, entrando de frente, vai ser difícil, a doença vai subir essas coisas né. Música 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 Música